No dia 20 de outubro, o Totalec Show fez uma verdadeira festa de prêmios e os ganhadores você conhece agora. No Giro da Sorte tivemos 15 ganhadores, cada um levando 2 mil reais. Entre eles estão Marcos Antônio de Moraes Pinto, que comprou na Regional Maraponga, José Edis Nobre de Carvalho, que comprou na Regional Éleri, João Batista Ribeiro Alves, que comprou na Regional São Cristóvão, Antônio Alberto Braga Bezerra, que comprou na Regional Calcaia, Comprando o Totalec Show, o próximo ganhador pode ser você. No terceiro prêmio, pessoal, tivemos 10 mil reais, semana passada saiu para a Regional Aquirais, eu estou aqui com o Pedro Jorge, tudo certo? Tudo certo. Agora que está bom mesmo. Agora ficou bom ainda, melhorou ainda. Pedro, está aqui, seu cheque de 10 mil reais, e você comprou quantos Totalecs? Dois. Dois Totalecs, então está levando também o prêmio extra de 10 mil reais, está aqui, 20 mil reais para ti, Pedro. Quais são os planos agora, hein? Obrigado, obrigado mesmo, obrigado. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vou guardar. Qual o recado para quem não compra o Totalec? Tem que comprar, se não comprar, não consegue ganhar. É isso mesmo, compre sempre mais de um Totalec para levar o prêmio extra. Palmas que ele merece. Pessoal, o segundo prêmio, 10 mil reais, saiu para um Totalec digital comprado por Noelma Damasceno, e ela está sendo representada aqui pela sua mãe, Maria Silva. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Primeiramente, está aqui, cheque de 10 mil reais, de verdade. Agora tem o seguinte, a Noema comprou mais de um Totalec digital, não é isso? Foi isso. Então, faturou também, 10 mil reais, está aqui, prêmio extra. Maria, me conte o negócio. Você já sabe o que a Noema vai fazer com essa grana? Vai realizar um sonho. Qual seria esse sonho? Uma viagem. Você tem um recado para quem está te vendo agora e não compra o Totalec? Compre e acredite que vai chegar a sua vez. O negócio é de verdade. É, de verdade. Estou aqui para conferir. Chegamos ao primeiro prêmio do Totalec Show. Domingo passado, nós tivemos esse carrão que está aqui, ó. T-Cross, zero quilômetro, com 50 mil reais. Estamos aqui na Regional Eusébio. E essa baita premiação, essa mega premiação, foi para a Francilane. Tudo bem, Francilane? Tudo bem. Como é que você soube que ganhou aí no Totalec Show? Estava marcando. Estava marcando? Estava, na hora que o carro não tremeu, não acreditei. Depois, umas três horas depois, ela ligou. Aí sim, acreditei. Já aproveito para perguntar para você. Você conferiu esse carro zero de verdade? Zero, zero de verdade. Exatamente. No Totalec, o carro é zero de verdade. Este C-Cross veio direto da concessionária para ela. E conte o negócio, seu carro está aqui. E esses 50 mil reais, o que vão se transformar aí na sua vida? Quais são os planos? Na casa própria. Moro de aluguel? Moro. Então, aluguel não vai fazer mais parte da sua vida? Não vai, não vai, não vai. E outra pergunta, você não comprou mais do Totalec? Não, comprei não. Então, não tivemos o prêmio extra essa semana, mas claro que ela está feliz, está ganhando o primeiro prêmio 100% aqui do Totalec Show. Agora, vamos fazer a alegria da Francilene aqui do Eusébio. Primeiro, Francilene, pegue seu cheque, com valor de 50 mil reais e também a chave desse T-Cross zerado, que veio direto da concessionária para as mãos dela. E a gente comemorar junto, pessoal. Palmas que ela merece!